Tem gente que se ilude, acha que para ter um e-commerce precisa de uma loja física. Sabe como eu comecei? Quando eu comecei, eu morava num quartinho, num conjugado, num conjugado. Eu não tinha mesa, eu encartelava meus produtos, eu botava um lençol no chão para poder encartelar meus produtos. Eu comecei de dentro de um conjugado. E hoje eu tenho, só para você ter ideia, Ana Francisca, em torno de 26 colaboradores. Nós vendemos para o Brasil inteiro, somos o maior e-commerce de semijóis do Brasil. Então você pode começar um e-commerce de dentro da sua casa. Fazer hoje com o que tem hoje, é o que eu mais acredito que funciona, sabe? Você pode começar aí de dentro da sua casa, no espaço que você tem, no tempo que você tem. Sabe aquela hora que os meninos dormem, dá para você criar uma loja online assim? Porque uma loja online você não precisa estar ali o tempo inteiro, sabe? Ela é automática. Você coloca as coisas para funcionar e vai entrando no automático. E você não precisa ter uma loja física para ter uma loja online. Mas quem tem loja física, precisa estar na internet. A internet é a rua mais movimentada do mundo. Não tem espaço para quem tem loja física hoje não usar a internet a seu favor para poder vender mais. E a gente que está na internet é muito poderoso porque... E aí vem a maior cagada que as pessoas cometem quando criam e-commerce e vêm para a internet. Eles logo acham que eles têm que ter uma loja física. Que eles precisam de um showroom para fazer atendimento físico. Eu até entendo isso hoje porque é muito de querer ter algo tangente ali, sabe? Mas o fato é, você não precisa ter espaço de showroom. Você não precisa ter loja física para ter uma e-commerce que faz 100 vendas em um dia. Ter uma e-commerce que faz 100 vendas em um dia é possível. De onde você está? Fazendo hoje com o que tem hoje. Então, se embora, chegou o seu momento de ter 100 vendas em um dia com um e-commerce começando de dentro da sua casa. E aí eu contei para vocês, né? Como eu comecei num kitnet a fazer 100 vendas em um dia aqui na internet.